Música Fala galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo de pegadinhas aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser aqui no shopping, onde eu vou estar encarando pessoas na escada rolante, então assista até o final que o vídeo ficou massa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, já deixa o seu gostei já para ajudar o canal, me segue no Instagram que é esse que está aparecendo aqui embaixo, ou vai lá me segue e deixa sugestões do vídeo que você quer que eu faça aqui no canal, e vambora para o vídeo! Música 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 Música